Olá, meus amigos e minhas amigas de Montemore. Circulou aí na cidade um vídeo falando de uma obra de uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, que está inacabada. Obra essa que teve uma emenda federal que foi designada pelo meu mandato. Vocês sabem muito bem que eu sou um dos deputados que mais ajuda o município de Montemore. Agora, por que essa obra está parada? Simplesmente porque a prefeitura não prestou contas corretamente das obras das medições que já haviam sido feitas. Cada vez que a prefeitura encerra uma etapa, ela tem que prestar contas para o governo federal para receber o pagamento. E ela parou de prestar contas. Simplesmente parou. Por conta disso, ela deixou de receber essas verbas do governo federal. Ainda tem muito dinheiro aqui em Brasília, mas a prefeitura precisa regularizar sua situação. O governo federal do presidente Lula tem como prioridade retomar as obras paradas. Já retomou as obras paradas na educação e o próximo passo será retomar as obras paradas na saúde. Não tenho nenhuma dúvida. Nós vamos fazer com que essa obra seja concluída. Mas dependemos da prefeitura de Montemore. Um abraço e muito obrigado.